Aqui não é um bolo, né? Opa, aqui, 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 mata, 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 mata! Já é, ó. Já carreguei minha vida, já. Não fica aí, Maiko. O Maiko fica lá de fora. Eles não perceberam que tem cinco entre eles ainda, que são muito burros. Tem cinco? Sim, eu tô entre eles como sobrevivente, eles não se ligaram que tem cinco ainda. Ó, vou sair pra rua e tem cinco na rua, olha só. Eles são burros pra caralho. Caraca, o Araki não é o time inimigo, cara, mata ele! Mata, mata! Mata! Ah, não creio. Agora que eu vi, eu me entreguei dizendo que eu... Eu achei que tava jogando com vocês e vocês que são os burros no fim das contas, cara. Não perceberam que vocês estavam com cinco sobreviventes? Que loucura, cara! Na hora que eu vi o Araki não falar, eu, ué, quem é aquele? Ah, mas não presta isso aqui. Ah, que delícia, cara! Conseguiu matar o cara? Traz! Vida tem aqui, ó, vida tem aqui, ó. Carrega... Carrega as... Carrega as balas também. São alguns homens. Vai eu dei uma comida de rabo no Maico agora, meu Deus. Será? Você tava me mirando, né, sapatos? Eu meirei no... Quem tava na frente? O vaca, não fica sozinho aí, meu. Ai, cara, toma dano assim, cara. Não, não, toma dano, cair 50 metros de altura. Não, 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 não. Foda que demora muito a carregar essa flecha, super, massa, foda. Dá pra tirar do meio do caminho, sabe? Sim, sim, o problema é que o carregamento é meio... É essencial, o true damage. Talvez eu rabo, vaca. Atrás de ti! Mata a vaca! Caralho, cara! O cara tava do teu lado, cara! Ô, cara, é sério. O problema maior, tu não sabe o que o cara quer. Ah, ele não atira que nem o Hunter. Ah, ele não atira que nem o Hunter? Vai daqui, safado. Filha da puta, papá. É meio difícil jogar com o Serqueiro. Ele é bom, só que ele é meio ruim porque é difícil. Não sei se deu pra entender. Eu te cuto, cara! Apertei! Nossa, eu salvei o cara de muito longe, cara. Ah, o vaca tá que tá, né, cara? Ah, filha da puta. Ah, é só fazer assim, ó. Ah, mas eu tomo dano da minha flecha. É isso. Depende, se for explosivo, assim. Não, eu... Ah, eu tomo dano da minha flecha. Pega a vida, pega a vida, pega a vida. Pra cima. Tô ouvindo o barulho. Lá em cima. Lá, ó. Oh, quantas bolas vão me tocar, cara? Bem feito. Todas bolas na tua cara. Todas bolas na tua cara. Vão me tocar. Aqui! De mim! Oh, que cara pra mim. Mata o cara, mata o cara. 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 Pega a vida, pega a vida. Olha no mapa onde tem um xzinho, vai. Olha no mapa onde tem um xzinho. Isso, olha no mapa onde tem um xzinho. É um safado, né, cara? Tamo seguindo? Safado. 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 Fights for bad God. Os caras que tão jogando no xinho de vocês são muito bons. Ah, eu sou bom, né? Não, esse Kinky Kiwi aí, o cara matou seis e morreu um. E o outro do mesmo cladeiro e morreu só duas. Eu tô em primeiro, cara. Eu tô em primeiro, cara. Porque tu deu uma SKS. E o outro do jogo. Ah, eu tô em primeiro. Eu tô em primeiro que interessa. Ah, vai tomar no cu, cê-tó. Ah, vai tomar no cu, cê-tó. Ah, vai tomar no cu, cê-tó. Ah, dá bastante dano no seu bicho aí cara, por isso que ele é um traquinho, olha isso, só um tab na tua cara. Ah, não foi só um né? Não foi só um ali nesse último que tu matou aí. Ah, vocês me salvaram, são caras. Ah, olha o quantos tem aqui. Ah, tu quer me matar né, ô pau no cu. Morre. Morre, morre. Atrasa, atrasa Mike. Atrasa da onde? Ali ó. É tipo mano. Eu preciso de vida. Tu fica só esperando a me curar né, safado. Parece que tu gosta de sangue fresco. Vou pegar essa porra aqui antes que venha um milhão de nubis. Ah. Ah. Caraca, ta um vampiro muito feio aqui. Eu sei. Para o reino de arroz e o reino de homem. Atrasa aqui Mike. O morto não fala em. O morto não fala em. O morto não fala em. Tem mais cara. Fica junto cara, fica junto. Porra agora. Porra agora. Vem Mike. Michael, fica mais atraso. Wow O que é que tá, galera? Tá aqui, eu tô... Me salva! Me salva! Vem, Michael! Vem, Michael! Vem, Michael! Vem! Mata! Ah, vocês são os caras! Sou easy! Ah, que foda! Ah, ganhamos! Claro! Que bom! Meu, é muito difícil jogar com esse scout, cara. Um pouquinho fácil, né? Vou focar só no... no Aracno. Mas tá procurando o Aracno, que não tem nenhum, hein? Ah, tô vendo um já. Em cima de vocês. Ah, tem parede que não dá pra subir. Ah, é. Ele sobe na árvore? Não. Ah. Um amêndo. Ah, começou a choradeira. Ah, é. Mas é? Saiu. Oi, 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 oi. Oi, oi. Eu tô tomando um tiro. Olha quem eu matei. Ai, que gostinho que tu tem, cara. Ah, claro que... Saiu, claro. Ai, que gostinho que tu tem. Piadão, né? Pois é. Piaduto. Ai, peraí, foi. Eu vou pular de novo, vou pular de novo. Ai, peraí, eu vou pular de novo. Tô morrendo pra caralho. Tem que comprar item de cooldown, cara. Assim não dá. Pai, eu fiz isso. Tem item de cooldown? Tem. Tem item pra comprar aqui? Tem, cara. Aonde? Tá no ar, Murilo. Vamo pegar, Maiko. Pelo que morri, tá? Cadê tu, Maiko? Vamo junto. Atrás de ti, Maiko. Não, isso é computador. Não. Ah! Let us hunt these rebels down. You are less rebel. Ah! 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 I'm a tirambaço, I don't know from who. Ah! I hope you're ready to die. I don't know. You're there or I'm going to die? We're okay. We're okay. I'm going to go. Uh-oh! Uhh. Uh-oh. Uh-oh. Uh-uh, uh-ing. Uh-ooh! Uh-oh. Porra, eu não acerto ninguém. Eu tava quase morrendo, filho da puta. Eu acerto. Alimentem-se, minhas crias. Alimentem-se. Aqui, ó! Achei! Chupem essas pepecas, minhas crias. Ah, que merda, cara. O primeiro que vai sempre morre, cara. É foda. Aí o tirante não vai, quer dar assistência pros amigos, morre todo mundo. Tchau, tchau, tchau. É foda, né? Foda-se. Fude hard. E eu não matei, cara. Ah, tá empatadaço. Tá. Agora, né? Outro jogo não tinha ninguém jogando. Cada último de vocês é um corpo. É agora. Ah, tá empatada. Ah, tá empatada. Ah, tá empatada. Ah, mas que cacete, cara. Ô, Paracno. Ô, Paracno. Ô, Paracno. Primeiro round foi tosco. Cacete. Tá empatada.